Para continuar com a professora Helena, os alunos fazem de tudo. Chegou a Elenol, contradores de cabeça, cabeça com dois S's. Mas amolecer o coração da diretora não vai ser fácil. Vocês não vão ter a Helena como professora de vocês no quarto ano. Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Nem por cima do meu cadáver. Últimos capítulos de Carrossel.